Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. O que vocês estão me escutando daqui? O que eu estou falando para você? Indigestão, gases cólicas, enjogo. Para quem que é isso? Vata. Vata e bicafa. Por que é bom para a gafa? Quanto do enjogo. Afecções respiratórias e tosse. Deve ter algum grau de esneio daí. Suponha que você não conhece muito orégano, mas você só está lendo aqui. O orégano deve ser o que aqui? Picante, amargo, adstringente. É, picante, amargo e adstringente. Estou dizendo isso aí. Então assim, qual é a chance do viria dele ser o chinal viria? Quem que vocês chutariam? Isso você já precisa ter comido. O orégano você acha que esquenta ou frio? Esquenta. Você acha que o Vipac dele é maduro ou tríqueta? Deve ser maduro. Por que? Não, ele não está falando aqui que ajuda a vata. Não, ele não está falando aqui que ajuda a vata. A gente está dizendo assim, que são coisas muito quentes. Certo? Ele não tem efeito... Mas antes disso, você não fala que é o Vipac? É, por conta de gases e cólicas. Ele não tem um aspecto que é desobstrutor. Um aspecto que é mais fiction, nesse sentido. O orégano provavelmente tem um Vipac e catu. Toda a galera da pizza provavelmente tem um Vipac e catu para compensar o queijo. Só deve entrar na pizza a galera que tem um Vipac e catu. Para compensar o efeito extremamente maduro do queijo com trigo. Queijo com trigo é uma das coisas... e mais tomate. É uma das coisas mais maduras que você pode inventar na face da terra. Em termos de Vipac. Tá. Trigo. Que é uma das coisas mais pesadas. Misturado com queijo. Que deixa tudo muito mais pesado. Ainda com a acidez do tomate, que ainda vai deixar o negócio mais pesado. Não é à toa que as pessoas comem pizza. Aí o que a ayurveda da Itália faz? De uma forma tradicional, né? Percebe que botando muito orégano, manjericão, alho, tomilho, alecrim. Essas coisas. Aquilo dali a pessoa digere melhor. Certo? Porque o Vipac daquilo dali é catu. E porque o Víria daquilo dali é útil. Ao contrário de todas as outras coisas. Funciona como tipo. É, isso se chama assim ayurveda tradicional. No sentido de que você vai vendo que aquilo dali funciona. Se você aprende na África que o junto do feijão vai digerir melhor. Aquilo dali, na perspectiva da ayurveda, é ayurveda. Não precisa estar sabendo chamar de bata, bita e capa, entende? Se está fazendo o metabolismo funcionar melhor, está valendo. Certo? Afecções respiratórias, dor de dente, agente estrogênico. Ou seja, ele tem um efeito sobre o, é, alhtavarras rotas. Ele tem um efeito sobre o sistema feminino. E aí tem que estudar se são pra bava dele, se ele, é, tem uma, um resultado melhor de regular o vato no sistema hormonal feminino. Ok? Qual é esse efeito estrogênico que está ali? Tem que estudar, mas, para dar uma noção qual é o sistema que ele atua. A gente vai aprender a saber, acende a luz do quadro, acende a luz da sala ou acende a luz do banheiro? Ah, acende a luz dali, que é ali que a gente vai estudar o que está acontecendo. Ok? Poejo, conhecem? Menta. Pulejo. Ué, não tem aí o poejo, não? Poejo achei que tinha. Então, o poejo, as indicações e utilizações são basicamente para afecções digestivas, estimula as funções gráficas, cólicas intestinais, afecções na boca, tosse, espectorante, protetor das mucosas, é, protetor das mucosas, é o que? Cáfone. Cáfone. Certo? Então, ela deve ter o gona de? Znigda. Certo? É, afecções digestivas, estimula as funções gástricas e diminui cólicas e gases intestinais. Tem a agnia. Tem a agnia aí, certo? É, ela tem afecções na boca, as feridas, escandizias e aftas. E tem efeito distingente. Certo? Então, as raças deles quais são? Tosse e como espectorante. É, ela é esnigda, ele é, em algum grau, catu, mas catu não é gona. O catu é taça. Então, o gona dele deve ser, é, lagu, ele tem características mais de lagu, de ruxa e, eventualmente, de tixna também. Quais são as raças que a gente prevê a partir disso daqui? Em algum grau madura, porque não tem esse efeito protetor aí, pode ter caxaia e deve ter alguma coisa relacionada a calor. Porque ele carece de alguma coisa relacionada a calor, então deve ter caxaia também. Não, não parece, parece surgir. Ele deve ser, é, um, viria mais pra onde? Mais pra quente, porque ele deve ser, principalmente, bom pra vata e bom pra capa. Pita, não sei o quanto ele deve usar, porque não aparece muito as funções de limpeza. As funções de limpeza estão associadas a orarça amarga, tá? Esse daí é uma erva, principalmente, pra vata e pra capa. E, com uso muito centrado nessa parte de respiração, como é que é o nome disso? Xarope pra pulmão, essas coisas, muito relacionada a capa. Então, com a alveja, quando é que a gente vai usar isso? Principalmente, a partir do inverno. Mais ou menos, sei lá, de maio, junho, até agosto, é a época de usar poeja, certo? Mas, Thiago, lá no Marrocos, eles servem o dia inteiro, o chá de menta, né? É, mas menta são várias. E esse frio, né? Depende. Mas depende, tem mentas que tem um viria, é hortelã também é menta, mas o hortelã é um... Não, não tem um viria quente. O hortelã, ele parece... O hortelã parece que esfria quando você põe na boca e ainda tem que ver... E tal, meio ralço. Mas, isso daí, depois, quando chega no teu intestino... Sabe, normalmente, como eu falo para as pessoas testarem o viria do negócio? Põe na boca quando você está com afta. E eu sou um especialista nisso, porque a afta tem uma facilidade de ter incrível. Hoje em dia nem tanto, mas... E aí, se você encosta na afta e aquilo não dói, é porque ele tem um hortelã, um viria chitano e não hortelã. Certo? Porque quando você põe uma ferida, a ferida já está sensível, né? Já vai reagir com o teu sistema. Ele não está reagindo com o teu sistema digestivo. Ele está reagindo com o teu epitério no sentido mais cru da coisa. Por isso que eu estou começando a fazer essa experiência de pegar as ervas e esfregar na mão e ver quem não esquenta. Porque isso daqui eu estou gerando acne, né? Mesmo em relação à acne, se o negócio não esquentar, eu estou começando a testar essa ideia de isso ser uma possibilidade de descobrir o viria das coisas. Ok? O viria é difícil de você descobrir. Você precisa ter um teste, assim. Vou ficar uma semana tomando esse café aqui e ver o que acontece. Se todo dia eu estou sentindo mais calor, se todo dia eu estou me esfriando. Marapuama, vocês conhecem? Não? Quem conhece Marapuama? Marapuama é um dos adaptogênicos, que nem o ginseng é, que nem o ashwagandha é, que nem a maca é. E ela é do norte da Amazônia. Marapuama, só tem esse nome ela? Marapuama tem outros nomes, se você quiser. Marapuama, conhecidos. Marapuama, mas ela a parte usada é o risoma e a casca, então se você não enfia que é marapuama para ter efeito, você tem que fazer na forma de decurção. Ok? O alcaçuz é uma exceção, mas no geral o risoma e casca é só na forma de decurção para que ele tenha efeito. O que é risoma? Rizoma é tipo o gengibre. Ok? É... Pra que que... Ó, vamos lá. É... Vê se você achou a ashwagandha. É... Pra que que a marapuama serve? Impotência sexual, como afrodisíaco, masculino e feminino. Esgotamento físico e mental, como tônico geral, antifadiga e antidepressivo suave. Síndrome da fadiga crônica, como estimulante sistema nervoso central e antidepressivo. Estresse e doenças prorrogadas. Tônico geral, antifadiga, antidepressivo suave. Insônio, como ansiolítico suave. Teumatismo e neufragias crônicas. Paralysias faciais. Agora pega... Cadê que é o nosso outro livro grande? O do Gaviduna. Tá aí. Procura... É... Vocês escutaram mais ou menos o que que é a... A marapuama? A marapuama, ela tem... Todas as características que o ashwagandha tem. Vamos usar vitamina sonífera. Só aqui como uma ilustração, tá? A gente nesse curso não tá fazendo tanto das ervas indianas que a gente só encontra via de regra na Índia. Mas vamos ler aqui as indicações do ashwagandha. Eu sei que são todos esses, tá? Mas só pra fingir que a gente tá fazendo assim. Vamos lá. Então, vamos lá. O que que acontece no sistema nervoso do ashwagandha? Sedativo e tônico nervino. Pra situações de você que tem insônia e excesso de pensamento. Aí a gente olha aqui na parte de estresse geral, insônia, ansiolítico, suave. Ah, é igualzão. É... Qual é a outra coisa que ele tem? Afrodisíaco. Cadê a parte aqui de reprodutivo? O ashwagandha é bem conhecido pelas suas propriedades afrodisíacas. Estresse em geral e fadiga crônica. É... Onde é que isso daqui tá? Doenças reumatórias apareceu ali também. Sistema respiratório usado na parte de tosse. Isso não aparece aqui. E... É... É... Com um efeito especial, ele aumenta o peso. Aumenta a humanidade. E faz com que você consiga, é... Enfrentar mais situações de estresse. Então, nesse sentido, as principais características do ashwagandha. Que é fortalecer músculo. Que isso aparece nas descrições do marapuama e português. É... A capacidade de dormir melhor. A capacidade de enfrentar melhor a situação de estresse. E a capacidade de ter mais libido. O marapuama tem todas. Certo? Então, a gente pode começar a usar o marapuama como um análogo do ashwagandha. Onde a gente tem todas as características que a gente quer fundamentalmente. Porque a característica do ashwagandha de melhorar tosse é uma característica, assim, muito colateral do ashwagandha. Certo? O ashwagandha não aparece muito aí pra isso. E o marapuama é uma coisa que... O ashwagandha é uma das ervas mais importantes do ayurveda preto da vata. Isso daqui faz com que a gente tenha uma segurança de abastecimento muito grande. Sendo que o ashwagandha a gente sempre tem... O marapuama a gente sempre tem que ferver ele durante 15, 20 minutos pra ele dar o efeito dele. Ok? Então, tem um tônico que a gente vai conversar na parte da tarde. Que é o anti-estresse, que era com ashwagandha e balapu. Que é esse vitamina sunífera e a malva, assim, do portifólio, a raiz. E aí, eu tenho usado muito o amarapuama com maca e ginseng. Tem dado um ashwagandha muito parecido. Certo? É uma forma da gente começar a conseguir fazer com que o ayurveda esteja mais em algum grau disponível pra o nosso dia a dia. Mas, no caso, o ashwagandha tatavata, mas a raça que pode agravar pita? Não é que pode agravar pita. Tem, né? Tem um ushna bem quente. O marapuama parece que tem também. Quais são os tiraças do ashwagandha? Madur, kaxaya e tiktar. O marapuama deve ter maduro, porque ele tem esses efeitos de vipaque maduro. Não dá pra você ter um vipaque maduro se você não tem a raça madura. É impossível. Ok? Tá bem entendido isso? Você só vai ter uma erva que é anabólica se o gosto, quando você botar ela na boca, tiver algum gosto doce. Não esquece. Ok? O vir é extremamente ushna. E aqui dos runas é lagu esnigda. Deve ser esnigda. Tem umas ervas que você cheira, você sente ela meio grudando no teu nariz. Já pegou o alcaçuz? Depois pegou o alcaçuz. Aí você abre o alcaçuz e na mesma hora o teu nariz tá assim. Aí você pega as coisas picantes, você cheira o teu nariz assim. Tchim! E aquilo dali abre todos os povos, certo? A maca... A maca eu acho que... nem sei se tem aqui. Vou passar pra maca já. A maca é uma coisa super interessante de substituir o chatabri. Agora que, assim, eu passei uns dois, três meses sem as minhas ervas ainda chegaram. Aí foi um caos total, total, uma aventura existencial. Eu comecei a pesquisar loucamente o que as ervas que eu tinha aqui faziam. E o legal disso da maca é que tem um site que fala assim... A maca resolve o problema de menopausa dos calores e tal? Resolve. Mas você tem que conhecer o chatabri. O chatabri faz isso muito, muito mais legal, não sei o quê. Eu tava lá fazendo nessa pesquisa que eu fiz pra montar esse módulo agora. O chatabri era sempre assim. Ayurveda e o nome científico da erva. Aí abri umas três, quatro páginas. Depois eu mando pra vocês um link de uns dez, quinze sites que foram aparecendo ao longo dessa pesquisa. Que quando tava a erva, por exemplo, o Alcachofra. Aí eu abri Alcachofra, tinha uns três, quatro sites. E o site que eu achava melhor eu copiava o material dali e colava nesse toque. E aí nesse processo apareceu a maca também. A maca, por favor, o chatabri, a maca. Tem um aspecto no Ayurveda que é assim. Se o treco tem um cheiro muito parecido, a chance de ele não ter o mesmo efeito é muito grande. Certo? Então no Ayurveda a gente tem essa habilidade assim de olhar como é que ele se parece, com o quê que ele se parece. Como é que é o cheiro, como é que é a textura. Quando essas coisas são parecidas, elas têm essa afinidade. Significa que os gunas e os karmas que vão sair dali provavelmente são parecidos. Então, por exemplo, o açafrão verdadeiro, o crocos sativos e o açafrão da terra, a cúrcuma longa, elas são coisas completamente uma nada a ver com a outra. É. Um é um risoma que está enterrado debaixo da terra e parece um gengibre. O outro é um pichilo da flor. Um custa cinco reais, o outro custa quinhentos. É, mas assim, estou dizendo a desproporção do... Então, ó, essa daqui é a maca, tá? Vocês chegam perto dela assim, dá uma olhadinha, dá uma cheiradinha, tá? Aí depois pega e faz a mesma coisa com o chatabri, que é o outro, tá? E vê se vocês acham que parece isso ou não. Um dia eu estava montando esses tônicos aí. Passa aí pra ver, pessoal. Estava montando isso. Aí quando eu abri essa maca, eu falei, cara, eu sempre conheço esse cheiro de algum canto. Aí eu olhei, olhei e pô, isso é igual o chatabri. E tem outro aspecto que é muito legal da maca, que é quando você mistura nos tônicos, ela forma uma bolinha, que só o chatabri faz também. No meio do tônico, ela forma um aglomeradinho. O kutiki, que é uma outra erva muito boa pra tratar gordura e tratar cafra, tem o cheiro idêntico do açaí. Ó, já acabou que eu esqueci de trazer o açaí. O chatabra, ele pode ter algum grau de produzir câncer de mama nas pessoas que têm, nas mulheres que têm histórico de câncer de mama e que tenham cafra muito agravado. Porque ele é um fitoestrogênio muito forte e ele é basicamente cafra, ok? Um cafra feminino. O chatabri é um cafra feminino. O ashwagandha é um cafra masculino. No sentido de que eles são muito nutritivos. O Deepak Dennis é muito maduro. Só que, assim, existe uma grande polêmica no Ayurveda. O chatabri dá câncer de mama? Aí a opinião do Ruguê é o seguinte. Olha, mulheres na faixa etária que tá com propensão a estatística a ter câncer de mama, que tá com sobrepeso e que tem um histórico familiar das mulheres terem câncer de mama, eu não passo chatabra. Mais ou menos essa é a sua orientação que o Ruguê coloca assim, porque ele tem uma similaridade. Então, você não precisa necessariamente passar o chatabra, entendeu? E ocorre-se esse risco sem necessidade. Mas, assim, se essa mulher que tem um histórico de câncer de mama na família, não sei o quê, tá super saudável, com o carro super em ordem, você usa uma dose pequena e não é pra toda a vida, não tem problema. Mas não é uma erva que vai ser eleita pra toda a existência. Urucum. Urucum é uma coisa que me parece bastante parecida com a mangista também. Essa é a parte mais legal da coisa, assim, vocês verem como é que a pesquisa, em termos de fazer com que a gente gere um conhecimento ayurvédico, a partir do que a gente já entendeu do que, como a farmacologia do ayurveda funciona. Como é que era o nome do mangista? Era Rubicordifoda, né? Rubicordifoda, 464. O urucum e a mangista tem a mesma cor. Não vou pedir pro Léo pegar isso lá pra todos não, porque senão vai... Depois vocês podem lá dentro ver com calma, ok? Mas a mangista e 464. Aqui a Rubicordifoda e o urucum parecem, olha só. Quais são os karmas do urucum? Espectorante e redução de açúcar no sangue. Aí vamos lá. Sistema respiratório. Aparece alguma coisa? Aqui não. Aparece só no sistema, redução de açúcar no sangue. Digestivo, aumenta a capacidade de apetite, a propriedade adstringente, diminui o excesso de agitação no estômago, diminui a quantidade de sangramentos, tem efeito bastante caxaia e é bom pras fraturas. Mas onde é que aparece aqui a parte de que ele é bom pra limpar o sangue? O mangista ainda tem uma capacidade muito boa de limpar o sangue e também diminui a quantidade de gordura no sangue. Um pouco menos que o kutu, mas tem. O urucum, ele é usado na maçalacá, que a gente comeu ontem no chantilly de abacaxi, é o que dá aquela coloração vermelhada, que é o urucum. Ele é usado como diurético, antidiabético, hipotensor, bronco dilatatador, inibindo a secreção gástrica e eliminando cólicas. Então, ele tem um efeito bom de fazer com que a digestão de gordura no sistema esteja em volta, o que é uma das propriedades da mangista. Ok? Quando a gente está fazendo essa analogia, a gente não quer encontrar uma erva que seja 100% idêntica. Mas as propriedades da mangista de atuar sobre capa estão presentes bastante aqui no urucum. Quais são elas? São usadas como diuréticos, antidiabético, bronco dilatador, redução de açúcar no sangue, espectorante, facilitadoras da menstruação, controla náuseas, empregadas como tônico, hipoglicemiante, anti-inflamatória. Então, nesse sentido, quando a gente for usar, como é que a gente vai testando isso? A gente coloca na fórmula do que a gente está fazendo, urucum com a mangista, durante um tempo. Para uma pessoa, que a gente sabe que vai dar para testar durante muito tempo esse quadro. Uma pessoa que está no processo de emagrecimento que a gente sabe que vai levar uns 12 meses. Aí a gente começa usando só o mangista. Aí passa uns dois meses. Aí depois passa uns dois meses usando o mangista e o urucum. Vê qual é o efeito do tom. Aí passa mais uns dois meses usando só o urucum. Vê se a pessoa sente alguma diferença. E vai vendo. Normalmente a gente vai ter essas afinidades e vai aprendendo ao longo do tempo. Não tem como aprender o resultado farmacológico disso de uma hora para a outra. Vê vai vendo faz isso uns 5, 10 mil anos. Ok? Só que aqui o urucum ele tem características também que são boas para a gravata. Antiespasmódica, anti-inflamatória, broncodilatador, hipotensor. Essa parte de inibição gástrica é uma coisa que poderia ser bom para a pita numa dose pequena. Então o urucum por ser vermelho provavelmente tem a ovilha quente. O urucum ele tem características aqui basicamente de adstringente e picante. Amargo não aparece. Quando você não vê que o fígado atuou, você esquece de que ele é amargo. É impossível uma coisa ser amargo e não atuar no fígado relativamente. Entendeu? Então ele atua bastante sobre o pulmão, que é o atributo dos nigda. Ele atua bastante sobre o sangue e sobre os ferimentos. Então ele é cachaya também. Qual é o vipaque dele? Provavelmente catu. Ok? Entende como é que a gente consegue gerar hipóteses para testar o que a gente vai fazer daqui pela frente? Quais são as indicações dele nessa que é mais específica? Tosse, gripe, catarro, faridite e bronquite. Cara, excelente para cava. Cava sofre no rio. Doenças coronarianas. Cardite, endocardite e pericardite. Ou seja, ele deve ter um efeito protetor no coração. O que ele seja virou, ou como é que é, ele é um coraçãozinho. Ele é um coração todo bonitinho. Isso é uma coisa que a gente faz na IOB também. O bicho tem a forma de algum órgão, né gente? Pesquisa o coração naquele órgão. Afecções gastrointestinais, constipação e hemorragia. Coisas que aqui no geral estão dando uma tendência para avar. Afrodisíaco. Afecções genais. Ele deve, de alguma forma, aumentar a ódias. Talvez o epaquetene não seja tão quente assim. Dá para um vata usar com mais tranquilidade. Ok? Agora a gente terminou as ervas brasileiras que não tinham uma descrição ayurvédica naquele site do Ervanari que eu falei para você. A partir de agora, e esse vai ser o nosso último round antes do almoço. Vamos fazer todas as ervas que a gente encontra no Brasil, que não estão nessa descrição ayurvédica clássica, mas que são do nosso super uso. Tipo alecrim, tomilho, cachorro, essas coisas. Beleza? Foi? E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Amém.